A paz a todos! Muito bem-vindos à minha primeira live, gente! Que nervoso! Ai, meu Deus! Mas o Senhor está aqui e que Ele envolva a todos nós do melhor amor, da verdade genuína, em nome de Jesus. Eu acho que eu já vou chamar o meu participante, mais do que especial, o Pastor Marinho. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Gente, eu estou tremendo muito aqui, muito! Muito obrigada por você ter aceitado esse desafio. É um prazer muito grande! E, assim, a primeira live, mas como autoridade sobre a minha vida, não teria pessoa melhor para compartilhar comigo esse momento. Vocês são, assim, é uma família que a gente ama demais, presente de Deus. Muito obrigada mesmo! E, assim, estamos aqui para sermos ministrados com relação a esse conteúdo, que são as festas bíblicas, por esse tempo festivo, não é? Então, vamos falar um pouquinho mais de Deus. É, Deus é um Deus muito bom, que até festa deixou para nós, não é? Para ser emcomemorada. É verdade! É verdade! Olha quanta gente querida aí! Já vi aí da Lidia. É, a Lidia. A Lidia, a Lidia, a Lidia, a Jason, a Kevin, a Demlet, a Helena. E tem muita gente aqui, olha, obrigada pela participação de vocês. Lu, Luzia, lá de Santa Catarina. Ô, Glória! Que bênção! Muito bom! Então, Cíntia, deixa eu te perguntar uma coisinha, aproveitando aqui. Por que você escolheu o seu primeiro tema, festas bíblicas? Conta para a turma aí e para mim também. Pois é, justamente por conta disso, né? O tempo que as pessoas estão festivas, estão abertas a isso, suscetivas a isso, nesse final de ano. E nada mais justo do que trazer a verdade na medida assim, como que eu vou te dizer? Deus deixou festas para nós também, né? Então, que essas festas, elas sejam vivificadas dentro de nós. A cada momento, que a gente possa trazer essa verdade para as pessoas que estão assistindo. Porque muitas vezes as pessoas desconhecem dessas festas. Mas Deus foi um Deus perfeito, que fez tudo, inclusive festas, para serem comemoradas. Então, é por esse motivo mesmo. E que as pessoas, elas entendam a verdade. E que, de fato, elas consigam, assim, absorver um pouquinho. E saber um pouquinho mais do que Deus deixou para nós, né? E sabe uma coisa que eu penso? Festa, eu acho que é algo muito bom. Tanto que a gente vê que Deus inventou isso, né? Isso. E uma vez eu ouvi numa palestra com o pastor Marcos Witt. Ele falou que os países latino-americanos são muito festeiros. Então, tanto que se pega uma festa muito grande no Brasil. Você tem aí o carnaval. Você tem a festa junina, que hoje em dia é muito forte no Brasil. Outras nações também têm uma festa parecida com o carnaval. Mas, e muitas vezes, a festa, não que ela seja a solução, mas as festas, elas fazem alusão a um momento bom. Pelo menos naquele momento de festa. Por exemplo, não entrando na viés festa bíblica, mas pensando assim. Uma pessoa, quando vai para o carnaval, naquele momento, pelo menos, ela esqueceu os problemas. Naquele momento, ela conseguiu sorrir um pouco. Eu não estou falando aqui da motivação, nem do coração da pessoa, mas o que aquilo proporcionou naquele momento para a pessoa. E a festa, ela tem muito essa conotação de trazer um sentimento bom, trazer uma alegria, de nos fazer esquecer por aquele período, ainda que curto, talvez. E agora, quando a gente consegue ver que Deus já tinha essa visão, isso não foi o homem que inventou. Quando a gente vê que Deus criou tanta festa para que tivéssemos muitos momentos felizes, para ser celebrados em comunidade, não somente eu sozinho, ou só com minha família, mas com minha comunidade, com meu vizinho, com minha família também. Então, a gente vê festa é algo maravilhoso. É, verdade. E tem... Existe festa para Deus ou melhor ainda? É verdade, é. E existem, pelo menos assim, que eu conheça na Palavra do Senhor, são sete bem comemoradas, né? Desde o Antigo Testamento. Sim. E a gente pode numerar e passar um pouquinho delas, para falar um pouquinho mais sobre elas, mas algo bem legal que a gente preparou, o Pastor Marinho preparou, para que vocês entendessem dessas festas e saber que, de fato, a gente pode comemorar sempre, né? E para Deus, que é melhor, agradando o coração do Senhor, né? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Reunir a família, reunir os amigos e ter motivos de celebração, isso, queridos, para os mais religiosos, eu quero dizer, isso não é pecado, é bom. E para aqueles que gostam de festa, você tem mais um motivo, tem mais festa ainda, mas pode fazer de uma maneira saudável, de uma maneira que tenha um propósito, que tenha um motivo. Sim. E se a gente pegar como o nosso tema, festas bíblicas, a gente vê que festas eram celebradas no Antigo Testamento, as mesmas festas foram celebradas também no Novo Testamento, e uma coisa que eu vejo bastante interessante, Cíntia, é que todas as festas bíblicas, elas apontam para o fim. Elas falam de uma expressão que se chama parúzia, que a parúzia significa a segunda vinda do Messias. E é interessante que todas as festas bíblicas apontam para a segunda vinda de Jesus. E falando de festa bíblica, tem a gente, de uma maneira, pelo menos no dia de hoje, um tanto quanto superficial, mas importante, a gente vai conseguir ver que as festas bíblicas, elas não têm nada a ver com as festas pagãs. A gente vê que Roma, ela tentou prender o cristianismo. Mas a Bíblia diz que Cristo Jesus veio para nos dar vida. Cristo Jesus, em Cristo nós somos livres. Amém. Isso de que não pode comemorar, eu posso te dizer, Cíntia, eu cresci numa igreja, era muito tradicional. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja, que me ensinou muito da palavra, me ensinou muito sobre Deus, me fez permanecer crente. Amém. Aleluia. Essa igreja foi muito boa, mas era uma igreja muito rígida. Então, por exemplo, você não podia bater palma. Se bater esse palma, teve um dia que um pastor no culto ali falou, o pessoal resolveu aplaudir em uma música, falou, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que respeitaram nossos costumes e não fizeram bagunça aqui dentro. Palma. O aplauso dentro da igreja era tido como bagunça. E eu cresci nessa realidade. Mas à medida do que o tempo vai passando, o tempo tem nos ensinado, e os pastores têm nos ensinado, as pessoas têm nos ensinado, de que nos alegarmos em Deus é algo muito bom. Então, se a gente pega na Bíblia, a Bíblia fala, celebrai a Deus com cânticos, com danças, com palmas. Miriam dançou. Quem mais? Davi dançou. Eu não vou me arriscar, porque eu danço muito mal. Mas eu canto, eu faço outra coisa. Davi tocava também. Então, assim como Davi tocou, eu fico com a parte de tocar. Amém. Eu não danço e nem toco. Bom, vamos lá. Mas você faz o Salmo 150. Tudo que tem pôlego, louva ao Senhor. Amém. Com o seu pôlego aí, louva com as palmas, mas você canta também. No final, você vai dando uma palhinha para a gente, hein? Não, deixa para a sua vida. Vamos continuar com a palavra. E as festas, elas são muito interessantes, porque existem, na Bíblia, 11 festas foram celebradas, mas são sete as principais. E eu vou dar uma pincelada em cada uma. Hoje a gente não tem tempo. De repente, se o pessoal se interessar e começar a mandar mensagem aí, na caixinha, começar a compartilhar, fala aí, o pessoal manda mensagem. Convida aí. Isso, isso. Por favor. Olha, primeiro, bate aí no aviãozinho, clica no aviãozinho, compartilha. Por favor, ajude-nos a aumentar essa rede aí, em nome de Jesus. E deixe seus comentários, as suas perguntas. Na medida que a gente conseguir, a gente vai respondendo, se surgir dúvida, tá bem? Fiquem à vontade. A live é nossa, tá bom? Joé, e à medida que o pessoal perguntar, te mandar aí na caixinha de perguntas, a gente pode, marca outra live, vai falando sobre diversos temas, mas eu vou dar uma vista, sei lá, nessas sete festas bíblicas, já que você falou no início da live, estamos num mês de festa. Mesmo que tem amigo secreto na empresa, mês que as pessoas trocam presentes, mês que as pessoas se reúnem em família, celebra ano novo, e celebrar as festas bíblicas, gente, você não sabe que prazer que é isso, pra quem nunca fez. Se as pessoas já têm esse hábito, é só manter. Temos uma festa que é comemorada em dezembro, uma festa bíblica. Eu não sei se tem, tem alguém nos comentários ali, qual a festa bíblica que é comemorada em dezembro? Quem colocar aí primeiro, vai ganhar um... O que será? Não sei o que, mas vai ganhar uns parabéns. Alguém sabe dizer que é comemorada em dezembro? Vamos lá. Se alguém te arriscar, eu vou... Celebrada em dezembro. É a festa de Hanukkah. Pra quem não sabia, ó, a pastora já escreveu aí, ó, Hanukkah. É isso! Muito bom! Festa bíblica de Hanukkah. O que que foi a festa de Hanukkah? A gente vê muito falar sobre essa festa ali no livro de Segundo Crônicas, capítulo 3, em Números, capítulo 7, Números, capítulo 8, Zacarias, capítulo 2, Zacarias, capítulo 4. Isso no Antigo Testamento já falava dessa festa, que era uma festa de consagração do tempo. O que que aconteceu? Certa feita, o templo do povo de Deus, na época o povo judeu, o templo foi tomado. E bagunçaram tudo com o templo. Bagunçaram todas as coisas de Deus lá. Então veio um exército chamado Marteus, uma tribo de guerreiros. E decidiram retomar esse templo e devolver para Deus. Olha que coisa linda! Eles retomaram e falaram, não, isso aqui é de Deus, ninguém vai mexer. Então eram guerreiros, homens preparados para a guerra. Entraram nessa guerra em Hanukkah, tomaram o templo de volta, mas como o templo havia sido profanado, para você ter uma ideia, no período do Antigo Testamento, o porco simbolizava um animal imundo. Você acredita que o povo que tomou o templo, que colocou ali um sacrifício, colocou um porco no altar ali, simbolizando como um dos deuses que eles tinham? Meu Deus! Foi realmente para profanar aqueles que criam em Deus. Foi para trazer um escândalo mesmo. Então os macabeus vieram, limparam, retomaram para Deus o templo, e foi onde eles acenderam a menorar, mas não a menorar de sete lâmpadas, mas a menorar com nove lâmpadas. E eles reacenderam, simbolizando que estamos, reconsagrando, consagrando novamente esse templo a Deus. E só um parênteses. O templo tinha sido profanado. Eles levaram artigos imundos ali para dentro. Sim. Então eles falaram, não. Sim. Só para deixar claro para o pessoal, a parte da menorar, porque às vezes as pessoas não sabem o que é. Ok. Então é como se fosse um candelabro. Exatamente. Um candelabro com nove chamas. Isso. Esse lá, esse pirrano cai com nove. Com nove lâmpadas, com nove velas se colocavam. Sim. A menorar, o candelabro, assim, tradicional são com sete. Certo. Mas esse foi com nove. Certo. A menorar, o candelabro, fica melhor mesmo. Não, não. É porque essas são as palavras, não é, que são usadas na Bíblia, mas às vezes as pessoas não sabem, só um parênteses aí, mas bora lá. Sim. Aí eles fizeram isso. E a gente vê, e algumas pessoas pensam, ah, mas isso foi coisa lá do Antigo Testamento. Não. Aí a gente pega no Evangelho de João. A gente vê que Jesus estava no templo, ele foi celebrar a festa de Hanukkah também. João 10, 22, mais especificamente, diz assim, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, olha só, dezembro, não esqueçam, dezembro em Israel, inverno, hein, gente? Depois, mais pra frente, a gente fala disso. Dezembro, em Jerusalém, é inverno. Jesus estava no templo, caminhando no pórtico de Salomão. Então, Jesus estava fazendo o que ali? Estava celebrando Hanukkah. Como que eu posso celebrar isso com a minha família, Cíntia? Uma vez, eu não moro no templo, e não tenho um candelabro na minha casa. A gente pega a simbologia bíblica, e eu trago pra nossa realidade. Se era uma festa de reconsagração, primeiro, a gente fala do candelabro. O candelabro fala sobre lâmpadas acesas, sobre velas acesas. Eu posso pensar, poxa, eu preciso que a luz, que é Jesus, como diz o Novo Testamento, às vezes, precisa ser reacendida em mim. Correria do dia a dia, às vezes, a minha agenda mal organizada, muito trabalho, amigos, às vezes, isso faz com que a lâmpada vá se apagando. Porque o que mantinha a luz do candelabro acesa? O óleo. O azeite não podia acabar. O sacerdote, sempre respondo, não podia acabar o azeite. Nos dias de hoje, como que o azeite pode acabar na minha vida? É a falta de tempo pra Deus. Eu tenho tempo pra me alimentar, eu tenho tempo pra assistir Netflix, eu tenho tempo pra família, eu tenho tempo pra trabalhar, e quando chega o final do dia, eu falo, puxa, eu não tive tempo pra ler a Bíblia. Muitos fazem uma simples oração no trânsito. Não para praquilo, especificamente. Isso faz uma falta. E a festa de Hanukkah, ela vem nos lembrar isso. Vem nos lembrar. Olha, se reconsagre. Acenda a chama novamente. Se você um dia, ah, eu já aceitei Jesus, já sou crente em Cristo Jesus, já conheço a palavra, enfim. Então, é um momento de reflexão para reacender a chama. porque se a gente permitir que a rotina nos domine, falta, a gente tem tempo pra tudo, mas pra Deus parece que sempre falta. É como aquela sensação, ah, Deus entende. E pra vocês que estão nos acompanhando, ok, Deus não entende. Deus entende o que é certo, da mesma maneira que Deus compreende o que é errado. Deus é amor, mas é justiça também. Sim. E é muito importante a gente ter essa clareza. E que nesse mês, então, de Hanukkah, hoje já é dia 23, temos sete dias, que possam ser dias de reflexão, posso me entregar mais pra Deus, eu posso buscar mais a Deus, eu posso fazer, reacender a chama. Se um dia eu já estive na igreja, hoje eu dei uma esfriada, eu posso voltar a esse primeiro amor. eu posso voltar pra isso. Amém. Isso. Isso é Hanukkah, me empolguei Hanukkah, né? Vamos pra próxima, senão... Hanukkah é uma vez. Qual que é a próxima festa? Bom, tá. Já que começamos com dezembro, então eu vou fazer, não na cronologia bíblica, mas vamos fazer, então, na ordem dos meses. Só pra ficar fácil. A gente começou com dezembro, então, a primeira festa bíblica, não a primeira celebrada na vida, mas somente na nossa sequência de meses, né? Do nosso calendário. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, dezembro, começamos pelo final, né? Do nosso calendário. Então, vamos falar de Purim. Purim é uma festa celebrada, em fevereiro, final de fevereiro, início de março. Isso. Eu brinco com os fevereiros, eu falo, é a festa do pudim, porque eu gosto muito de pudim, mas não, é Purim. Ah, tem uma pessoa na live também, Jason, adora Purim. Ah, é muito bom, né? Bom demais. Mas o que foi a festa do Purim? Purim é conhecido como a festa das sortes. Foi a festa, para quem quiser saber, é uma festa linda, gente. Para quem quiser saber mais, procura a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia aí na sua casa, entra lá no Google, e vai no livro de Esther. O livro de Esther, ele todo mundo conta exatamente como que é essa festa, o que aconteceu. Que história, né? Como que foi o seu acontecimento. Mas eu vou dar um resumo, vou dar um leve spoiler aqui. Onde está? Em Êxodo fala sobre Purim, o livro de Esther, Salmo capítulo 3 fala, e Hebreus 11. Então, a gente vê que o povo de Deus, naquela época, vou falar um pouquinho da festa, né? Purim. O povo de Deus estava sentenciado à morte, e receberam o livramento, através da rainha Esther. É verdade. Quem foi Esther? Uma moça judia, mas ela era escolhida de Deus. E ela se tornou rainha. Embora, quando ela se tornou rainha, ela não dizia a nacionalidade dela. Mas existia ali, junto naquele templo, existia um homem antissemita, odiava o povo de Deus, chamado Amã. E ele era o primeiro ministro do império. Mas existia o primo de Esther, outras versões, tem o tio de Esther, existe uma controvérsia aí, é uma questão de tradução, mas um homem chamado Mordecai. Mordecai. E ele trouxe uma certa liderança sobre o povo judeu. E Mordecai, uma vez que foi mandado que as pessoas se curvassem diante do rei, Mordecai se recusou a se dobrar diante do rei. Então, Amã ficou doido com isso. Amã se conjurou, né? Imagina, ele que liderava toda a guarda ali. Pois é. Amã, ele conseguiu criar uma situação em que haveria um decreto que todos os judeus seriam mortos, seriam exterminados. Então, foi quando Esther chamou Mordecai, falou, reúna todo o povo, se arrependam, jejuem e olhem a Deus. Olha aí, mais uma chave aí para a galera que está assistindo. O jejum e oração atraem milagres. Amém! Vamos falar de novo, vem para todo mundo pegar esse código aqui. O jejum e oração atraem milagres e o favor de Deus. É verdade. E aconteceu com aquele povo, um povo que estava condenado à morte, provavelmente iria morrer. Sim. Tudo se reverteu depois da oração e do jejum. Três dias eles jejuaram, Cíntia. É verdade. Glória. Resumindo para o pessoal depois poder ler em casa, Amã foi enforcado, Mordecai foi nomeado primeiro ministro, ele assumiu o lugar daquele que queria matar ele. Olha o que acontece. Deus é maravilhoso. Ele assumiu o lugar do inimigo, não que ele quis criar essa inimizade, mas uma pessoa que se tornou inimigo dele só porque ele era judeu, o antissemita, né? E Deus usou Esther, e foi Esther, a pessoa chave, foi a rainha ali, uma mulher íntegra, uma mulher que fez toda a diferença. É verdade. Diga essa história. Muito. Qual a próxima festa bíblica que a gente tem? Vamos lá. Seguindo. Seguindo. É porque... Ou a Páscoa. É. É a Páscoa, não é? Não a ordem de quando as festas foram instituídas, somente lembrando que quem está nos acompanhando aqui na live, a gente está seguindo a nossa ordem de meses, apenas. Então, o pensar que a Páscoa é celebrada normalmente final de março e início de abril. Onde na Bíblia fala sobre a Páscoa? Êxodo 12, Josué 3, Josué 5, Josué 6, João 1, João 10. Olha quantos textos bíblicos falam da Páscoa. A Páscoa, quando ela iniciou ali no Êxodo, foi quando aconteceu o quê? Quando as 10 pragas vieram sobre o povo. E a última das pragas era a morte de todos os primogênitos. Então, Deus falou o quê? Olha, todo primogênito vai morrer, mas para aqueles que são o povo de Deus, você vai passar sangue ali, nas verdas das portas, nos umbrais, e aonde tiver a marca de sangue, o anjo da morte passará por cima e não matará os primogênitos. Então, ali, por isso que pensar, pensar significa passar por cima, significa passagem. Em inglês, Passover. O Passover, ele dá muito a ideia, fica mais fácil até entender do que Páscoa. e isso aconteceu no Êxodo, mas a gente vê que a Bíblia era tão completa, que isso novamente se repete no Novo Testamento. Porque, por causa do sangue de Jesus, o inimigo não pode nos tocar. Por causa do sangue de Jesus, nós somos livres da morte eterna. Então, quando aplicamos o sangue de Jesus sobre nossas vidas, o inimigo, o anjo da morte, não tem vez para ceifar as nossas almas de eternidade. Isso é lindo, oh meu Deus. Não é maravilhosa a palavra? Então, a gente vê no Êxodo e depois a gente vê através de Jesus. E olha que interessante, a única vez que fala novamente sobre o Cordeiro é no Novo Testamento, que Jesus era o Cordeiro Imaculado. foi passado o sangue de Cordeiro nas portas, Jesus era o próprio Cordeiro. E o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro foi usado nos ombrais, não tinha vez para o anjo da morte, o sangue de Jesus foi derramado por nós para que fôssemos livrados da acusação do maligno. Aleluia! Glória a Deus! Que festa maravilhosa! Demais! Em particular, aqui para todos os amigos da live, pessoalmente, a Páscoa é a festa que eu mais gosto. Para mim, a festa mais significativa, a mais bonita. Amém! Amém! Glória a Deus! É uma festa linda, 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 que tem que ser comemorada com muita expressão. Sim! Gente, e se eu pudesse te dar uma sugestão, um dia a gente fala isso aqui numa live. Deixa para lá coelhinho, deixa para lá chocolate, tem duas coisas, Cordeiro e o sangue de Jesus. Sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado e sabe que tem um texto da Bíblia que fala que quem celebra com Cordeiro tem aliança. Então, quando você for reunir sua família para comemorar Páscoa, faz aí um pernil de Cordeiro maravilhoso. É muito bom, aí você põe aquele morrinho de Cordeiro. Eita agora! Olha aí, olha aí! A gente vai falar mas eu não gosto de Cordeiro. Faz um teste. Prepara direitinho, aí eu pego o carrezinho ali e a Bíblia diz quem come Cordeiro junto tem aliança. Então, se você não gosta de comer Cordeiro, faz pelo menos pela simbologia que já vai ser bom também. Até pegar... Amém! E na sequência, aí 50 dias depois da Páscoa, aí vem Shavuot, que é a festa de Pentecostes... Ah, deixa eu voltar na Páscoa. Só um detalhezinho da Páscoa. Não, eu falo no final. Eu tenho um detalhe para falar da Páscoa e de outras festas. Eu falo no final. Shavuot, então, 50 dias após a Páscoa. Normalmente vai cair no mês de maio para a gente. Mais ou menos. Tem a festa de Pentecostes. Onde fala sobre essa festa? Levítico 23, Êxodo 19, Êxodo 20, Deuteronômio 14, Deuteronômio 16, Atos capítulo 2, Colossenses capítulo 2 também. Pentecostes, para quem não sabe, no hebraico significa semana. Então, é conhecida como a festa das semanas. Pentecostes está entre uma das três festas bíblicas que são, digamos assim, obrigatórias a todo cristão. Mas já já falo disso. A festa das semanas, ela começava com a colheita do trigo. Onde o pessoal pegava a primeira colheita e oferecia a Deus. Festa das primícias também. Isso acontece 50 dias após a Páscoa. Isso no Antigo Testamento. Cíntia, olha como a Bíblia, o livro todo sincronizado. Jesus morreu na Páscoa, certo? Certo. que acontece 50 dias exatos após a morte de Jesus, vem o Espírito Santo ali no cenáculo e enche o templo. Ah, que coincidência, 50 dias, igualzinho. Então, a gente tem no Antigo Testamento a Páscoa celebrada, 50 dias após a festa de Pentecostes. Aí, a gente vai para o Novo Testamento. Jesus morre na Páscoa, 50 dias após vem o Pentecostes do Novo Testamento através do Espírito Santo porque Jesus falou aqui eu vou, eis que eu vou acender e vos deixarei o meu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aí vem o Espírito Santo, enche o povo, é onde você vai ler ali em Atos 2 depois. Para quem quiser saber um pouquinho mais. Aí vem a festa de Pentecostes. E é uma festa poderosa, né? Uma festa do fogo, porque é o Espírito Santo que reacende a chama em nós. Por que isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso, gente, tentar convencer qualquer pessoa ah, isso está certo, isso está errado, isso não é assim, mas não. Eu, muitas vezes, não vou conseguir. Mas onde nós não conseguimos vem o Espírito Santo e traz entendimento. Não apenas o nosso convencimento, mas o entendimento do que é bom, do que não é, dos perversos, as coisas. Tudo faz um sentido para Deus. Outro dia me perguntaram, lá na sua igreja pode fumar? Falei, pode. Por que não? A Bíblia não fala que é errado fumar. Mas, aí é onde vem o convencimento do Espírito Santo. A Bíblia não fala com essas palavras, é errado fumar. Porque eu sei que se eu fumar, isso vai atrair câncer para a minha saúde. Eu vou danificar o templo do Espírito, que é o meu corpo. Então, a Bíblia não diz com letras garrafais, é proibido fumar. A Bíblia não é um livro de proibições. A Bíblia é um livro de orientações, é o manual do fabricante. Deus sabe tudo que eu preciso. Então, é onde eu entendo através da Bíblia, poxa, mas se eu atrair isso para a minha saúde, eu vou morrer disso. Eu vou desenvolver um câncer desnecessário para mim. Eu não preciso passar por isso. mas se a gente fala, tem pessoas que nós vamos entender. É onde vem o Espírito Santo de Deus e convence, querido, não faz mais isso. Você está se destruindo, você está acabando com o seu pulmão, você está acabando com a sua saúde. Isso é só um exemplo. Você garrafa mais em tantas outras áreas, na alimentação, atividade física, leitura de um livro, oxigenamente através de uma caminhada. Precisamos cuidar da nossa saúde em todos os aspectos. É muito interessante isso. É verdade. Mas, quem faz isso? o Espírito Santo. O Marinho não pode, a Cíntia não consegue, eu também não consigo. Nem vou tentar para falar a verdade, porque isso não é meu papel. Meu papel é estar do seu lado, é estar junto, é compartilhar, é ouvir, é poder expressar uma opinião. Plantar. A gente está aqui para plantar. Isso, exatamente. O Espírito Santo vem regar e frutificar essa semente plantada no coração daqueles que, de fato, entendem e são tocados pelo Espírito Santo. Tem que querer também. Exato. Tudo é uma decisão pessoal. Mas, sabe que as pessoas têm dificuldade de decidir para algumas coisas e não se atentam porque a nossa vida é feita de decisões. Por exemplo, na hora que meu despertador toca, eu decido se eu vou abrir o olho ou não. Eu decido se eu vou acordar ou não. Eu decido se eu vou trabalhar ou não. Então, para quem fala, não gostam muito, eu disse, espera, a pessoa, a vida é feita de decisões. Para tudo precisamos decidir. É verdade. E por que não decidir por algo bom também, né? Amém, não é? A gente não pode se esquivar tanto das responsabilidades. É, e a verdade, né? Vamos falar de mais uma festa? Vamos, vamos. E a verdade, só para concluir, a gente sempre tem que seguir a verdade. A partir do momento que você sabe da verdade, você tem um nível abitro para seguir ou não. Né? Mas, a gente sabe que a verdade é libertadora. Então, que você receba em nome de Jesus a verdade da palavra de Deus e que você seja liberto para Cristo em nome de Jesus. Amém. E é o que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que Jesus não fala mais. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade, ó, conhecereis a verdade. Em outras palavras, conhecereis a Jesus e Jesus vai te libertar. Quem se mantém escravo de alguma coisa, precisa de um encontro com Deus, conhecer Jesus mais de perto, mais em verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é a verdade, se você tem a verdade na sua vida, você é livre. Amém. Glória a Deus. Então? Amém. Tem mais festa, Cíntia? Tem mais, acredita? Tem, tem. Oh, Deus é maravilhoso. Eu não sei porque o pessoal fica inventando outros tipos de festa. Já tem tanta... Ah, um detalhe importante. Em todas essas festas, Deus está presente. Foi Ele que ensinou. Ah, é verdade. Foi Ele que pediu para que eu vou inventar outra festa se já tem tanta que a gente não vai dar nem conta. É verdade, é. Rosh Hashanah é o ano novo judaico. Ele normalmente é no início de setembro. Eu gosto dessa festa porque eu nasci dia 5 de setembro. Olha só. Pronto. E aonde que fala sobre isso? Gênesis 21, Gênesis 22, 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 2, Jeremias 31. Alguém fala, ah, Marinho, só falou do Antigo Testamento. Não. 1 Tessalonicenses 4, também fala. É engraçado, né? As pessoas, elas acham que... Mais uma festa. As pessoas acham que o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo Testamento é outra. E, gente, é tudo ligado. É tudo ligado. E todas as festas apontam para a segunda vinda do Messias. Inclusive, Rosh Hashanah, que é o ano novo. O ano novo, ou conhecido também como Festa das Trombetas. é onde, para anunciar a virada do ano, os levitas, eles pegam o Shofar, a trombeta e tocam ali anunciando que se começa um novo ano, um novo ciclo. Que lindo, Shofar, hein? Saudade de ouvir. É lindo mesmo. E para quem não sabe, para quem é do... do nosso mundo, digamos assim, onde a gente espera dia 31 de setembro, que a gente possa fazer um novo ano cada dia em nossa vida. Amém. Que a gente possa tocar o Shofar anunciando sempre um novo começo. Amém. Isso é muito bom. É. E oito dias após, o Rosh Hashanah, vem Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação. Sim. A gente vê isso em Levítico 16, Isaías 57, Isaías 58, Novo Testamento, 2 Coríntios 5. O que que é Yom Kippur, esse dia da expiação? É um dia que o povo se dedica à contrição, à oração, ao jejum, como demonstração de arrependimento e pedido de perdão. Por indicação. Deus, eu falei com o Senhor nesse ano, eu falei nisso, mas sabe que é importante as pessoas darem nomes no que elas falharam. Porque toda vez que a gente dá nome, a gente ao mesmo tempo assume, a gente admite. É a mesma coisa, imagina você estar andando na rua. Se eu estiver andando na rua, alguém fala, Ô, Psyl, você não sabe o que é com você. Não foi dado nome. O Psyl serve para qualquer pessoa que estiver passando. Assim, quando eu não dou nome para onde eu falei, qualquer coisa serve. Porque eu não estou apontando algo específico, eu quero me arrepender. Agora, quando você está passando na rua e alguém fala, Cíntia, você sabe que é você. É a mesma coisa quando diante de Deus eu falo, Deus, eu me arrependo disso aqui. Eu quero te pedir perdão. É o dia de arrependimento e o perdão de Deus para o quê? Porque oito dias depois do ano novo. Porque para que se inicie o ano novo sem pendências. O novo ano, sabe? Zerou a conta. Vamos começar de novo. É muito simbólico, mas muito precioso também. É tudo na sequência, né? Dá um joinha aí, manda um coração para eu saber. Pois é, o pessoal está tão quietinho, gente. Olha, mãe, um beijo. Renato, eu vi o Renato ali também, entrou, a Benção, o Gabi, a Vanessa, olha, um beijinho a todos, o Tio Valdite, Helena, Laila, Bia, eu não sei se o pessoal está aqui ainda ou não, mas um beijinho a todos, obrigada aí pela força, pelo apoio, vamos apertar, vamos fazer perguntas, gente. Não tem pergunta? Está sendo muito assim, muito bem explicado, eu também acho. Mas a gente está indo para a última festa bíblica que a gente vai falar, hein? Ah, bem, vamos lá, olha aí, são festas, hein? Quantas festas? E a última festa bíblica que a gente tem aqui, dentro dessa sete, que é Sukkot, que é a Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. Essa festa é celebrada no final de setembro, início de outubro. E foi quando as famílias saíam, se reuniam, montavam cabanas, literalmente, e passavam, para quem gosta de festa, querido, é sete dias, com o bebê, dormir, cantar e dançar. Olha, eu nunca participei, Cíntia, de uma festa que você fica sete dias só festejando. Olha só! Tem gente que vai passar o final de semana em rave e acha que é muito. Na Bíblia tem a festa que é sete dias. Sete dias? Meu Deus, o povo não descobriu isso ainda. O dia que o povo descobrir o quão preciosa, quantas riquezas tem na Bíblia, todo mundo vai ser mais feliz, eu acredito, viu? Amém, glória a Deus! E a gente vê que é a festa das cabanas, as famílias estavam ali, todas levavam a colheita, compartilhavam uns com os outros, comiam juntos também, tudo aquilo que eles tinham acolhido, então, todos os frutos da terra. É uma festa, assim, a gente precisa de um dia para falar só dela, que ela é muito rica em detalhes, ela é muito cheia de detalhes, assim, muito preciosos para todo cristão, é muito importante entender e celebrar essa festa de Tabernáculos. Vou dar só um spoiler aqui, só para dar um nó na cabeça de quem está assistindo, pode, Cíntia? Pode, fica à vontade. Pode, pode, vai, vem. porque o assunto é muito interessante, mas foi na festa de Tabernáculos, que é final de setembro, início de outubro, foi nessa festa que Jesus nasceu. Existem evidências bíblicas e históricas, e tem gente que não acredita na Bíblia, né? Mas nos livros de história também já está comprovado isso, hein? Aleluia, aleluia. Mas vou deixar isso, porque a gente fala isso depois por calma. Deixa pra lá. Mas Jesus nasceu final de setembro, começo de outubro. É nesse período, existem evidências, tá? Evidências e clareza, assim, da parte da Bíblia, pra quem não acredita na Bíblia, até os historiadores que se dizem ateus tiveram que admitir isso, que Jesus nasceu nesse período. Nesse período. Então, é um dado, isso aí não é especulação, isso é um dado comprovado, atestado, assinado por todas as autoridades, assim, desde o pensamento, desde que se existe, né? essas comprovações. E, né? Um outro viés, assim, só pra completar o que você disse, a gente sabe que o que tá escrito na Bíblia, tá escrito na Bíblia, não é pra você aumentar e nem tirar, né? Então, se não tem a data de nascimento de Cristo, fica a dica. Mas amém. Fica a dica. Bora. Mas é aquilo que a gente falou no início. Infelizmente, naquele período, Roma, o Império Romano dominava o mundo. E Roma, ele sempre, Roma sempre trabalhou na questão de, sabe, de deixar as festas bíblicas no esquecimento, trazer as festas pagãs, porque a festa pagãs, ela era sinônimo de arrecadação também, e tentou cristianizá-las. Isso. Saiu. Então, Roma pegou as festas bíblicas, misturou com a pagã e tentou dar uma cara cristã, assim, pra coisa, sabe? Pra que eles conseguissem dominar o mundo através disso. Então, existe toda uma mistura, uma confusão aí, que eu acho que não é o dia de hoje que a gente vai falar sobre isso, mas fica aí um spoiler pra aquele que quiser mandar mensagem aqui, porque quem não mandar mensagem, a gente não faz mais, hein? Pois é, olha, mas eu li, eu li uma mensagem aqui, olha, ela perguntou, é verdade, Lia, Jesus não nasceu em dezembro. Não. Não. Pelo contrário, como a gente já leu, como a gente viu na primeira festa bíblica, na primeira que a gente compartilhou hoje aqui, melhor dizendo, que foi Hanukkah, a Bíblia diz em João 10, 22, o quê? Que era inverno. Como que os animais estariam no campo pastando no inverno? No inverno que neva? Impossível. Pra quem mora em outro lugar fora do Brasil que sabe que é um inverno rígido, com neve, você não vê animal pastando no inverno. pelo menos assim, em campo aberto, né? E dois detalhes que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, dessa sete de festa, Cíntia, a gente pode celebrar todas, não existe proibição, nem nada de errado nisso. Mas, dessas sete, existem três que Deus fala assim, pra todo cristão, essa aqui é pra ser celebrada. Não é se eu quero ou se eu não quero, essa aqui é importante. Deus faz parte dela. Ele fala, vos deixo como estatuto perpétuo. Ou seja, é pra sempre, é de geração pra geração. E são elas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas festas são pra todos aqueles que se dizem cristãos. Se você que tá nos assistindo, nos acompanhando, se diz cristão, essa festa é pra você também. Não pra ser um peso, é pra você se alegrar, pra você celebrar o entendimento, pra você primeiro entender e fazer parte disso que é maravilhoso. E outro detalhe interessante, no ano que estamos vivendo, 2020, tá sendo um ano, acho que atípico, pra o mundo todo. A gente vê tantas questões, tantos sinais, e como a gente falou em algumas vezes nessa live, hoje, Cíntia, que todas as festas apontam pra segunda vinda do Messias. Apontam pra isso. E esse mês de dezembro, a gente teve três sinais no céu nesse mês. Não sei se todos acompanharam. Teve eclipse solar esses dias aqui, teve uma chuva de meteoros, e a estrela de Belém apareceu no alto. A estrela de Belém foi aquela mesma que apareceu pra aquela caravana de reis magos que foram lá ver o nascimento de Jesus. Ela apareceu nesse mês aqui pra gente. Essa mesma estrela que sinalizou a caravana que não eram três reis, era uma caravana de aproximadamente 40 reis, pra quem não sabe, e essa mesma estrela de Belém apareceu nesse mês aqui, por esses dias. Então, esse mês de dezembro, já tivemos três sinais nos céus de como o tempo que Jesus está voltando, vindo buscar os céus, está chegando esse tempo. Eu estou lendo aqui, o Renato pergunta, então é correto afirmar que Jesus nasceu durante a festa de tabernáculos? Olha, não existe um registro oficial sobre isso, mas a gente por uma questão de eliminação e de bom senso, a gente pode chegar a essa conclusão. Por quê? Jerusalém. Toda família judia vai pra Jerusalém na época de tabernáculos. Os pastores estavam cuidando dos animais no campo. Isso acontece naquele período que precede o inverno, que é o outono. Então, eles estavam ali. Então, a gente tem muitos dados da natureza, dados históricos, que apontam pra que o nascimento de Jesus seja em tabernáculos. A gente pode afirmar isso? Não pode afirmar, porque não existe um registro histórico. Só que tem um detalhe interessante. A Bíblia não registra o nascimento das pessoas, mas a Bíblia registra o dia que Jesus morreu. Olha que interessante. Na Bíblia, não se comemorava aniversário. Somente duas pessoas fizeram isso na Bíblia. Faraó, ele não acreditava em Deus, ele desenhava de Deus e queria matar o povo de Deus. E a segunda pessoa foi Herodes, quando mandou decapitar João Batista, o maior profeta daquela época, ele mandou decapitar. Então, os dois únicos homens na história bíblica, no Antigo e Novo Testamento, que comemoraram o dia do seu nascimento, eles eram homens que não eram tementes a Deus e queriam ser maiores do que Deus. Fora isso, você não vê na Bíblia de Gênesis e Apocalipse ninguém celebrando, comemorando com festa de aniversário o dia que nasceu. As pessoas agradeciam a Deus, mas não faziam festa para isso. Fica algo aí para a gente pensar. Vamos lá, a Cleide, minha mãe, por que o Natal, então? Por que o Natal é tão festejado pelas pessoas do mundo todo? Essa história é longa, hein? Mas eu vou falar, vou fazer o resumo do resumo, eu tenho um estudo desse, mas esse meu estudo tem 15 páginas, é um e-bookzinho, vamos lá para um detalhe, um dado interessante, o Natal não é festejado no mundo todo, no Japão não celebra Natal, na China não festeja Natal, muitos países asiáticos não festejam Natal, muitos países africanos não festejam Natal, então o Natal é uma realidade muito forte no Brasil, Estados Unidos e muitos países da Europa, porém existem muitos países, Bangladesh não celebra Natal, então existem muitos países, no mundo, Dinamarca não celebra Natal, se não me engano, Dinamarca, eu fiquei na dúvida agora, mas os outros anteriores que eu falei não falam sobre Natal, então na realidade o Natal é muito forte no Brasil, ele é muito forte nos países que são predominantemente católicos, por quê? Porque essa festa, ela veio de Roma, ela não nasceu no Evangelho, ela não nasceu junto com a Bíblia, não tem a ver com o nascimento de Cristo, e depois a gente pode até numa outra live falar, tem a ver com o nascimento de quem, mas é o que nós falamos em outro momento, a Roma pegava as festas pagãs, cristianizava para conseguir abraçar todo mundo, mas isso é um engano na realidade, é mais ou menos o que os governos tentam fazer aí, o governo brasileiro, por exemplo, tenta fazer com a gente o que? Aquela velha política pão e circo, eu te dou festa e faz de conta que está tudo bem, eu pago suas contas e está todo mundo liberado, é o que Roma fazia com o povo, mas existem muitos países, Israel não celebra Natal, Egito não celebra Natal, então a gente tem muitos, muitos e muitos países que não celebram Natal, isso é o costume dos países predominantemente católicos, mas os países não católicos não celebram Natal, porque isso é comprovado, isso é um dado histórico, de que Jesus não nasceu em dezembro. Outra pergunta, eu não sei se você consegue ver, embora fique claro que Jesus não, a Nara perguntando, embora fique claro que Jesus não nasceu em dezembro, existe algum problema em celebrar o nascimento de Jesus como evento e não como o dia específico? Olha, eu, a gente leu anteriormente, eu não vou falar que isso é um problema, acho que a consciência é o meu melhor balizador, meu melhor balizador, mas, por exemplo, eu vou falar então de uma decisão minha, tá, que isso não seja baliza para as pessoas e não é uma regra de fé, nada disso, é como eu conseguir tirar essa conclusão para mim, se existe algum problema, pensei, olha, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, Jesus é a verdade, se eu inventei o dia que ele nasceu, eu estou comemorando uma mentira, uma vez que não existe nenhum dado sobre o dia que ele nasceu, uma coisa que me chama a atenção, se eu acredito que Deus é todo poderoso, se eu acredito que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, será que ele esqueceu de registrar isso na palavra? Porque se Deus esqueceu de algo, ele é tão falho como eu, ele é tão humano como eu, se Deus não falou sobre isso e eu quero fazer, talvez eu esteja acrescentando algo que Deus não pediu para fazer e vamos além, como a gente começou, já existem sete festas, dessas sete, quantas delas eu comemoro? Agora, por que eu vou comemorar uma que não existe se tem sete que já existem e eu não celebro essas sete? Então, foi pensando nessa linha de raciocínio, foi isso que foi balizando minha vida, poxa, então eu vou fazer algo, eu vou fazer algo dentro da Bíblia que não traga nenhum tipo de confusão sem que eu precise inventar nada, eu não preciso criar uma situação. Então, eu vejo dessa maneira e o Natal, existe algum problema celebrado, o Nascimento, se nem Deus fez isso, por que nós temos que fazer, né? É isso que eu me questiono, então eu consegui trazer o Norte para mim, pegando assim, colocando esses pontos de vista, se Deus não fez, por que eu vou fazer? Se Deus não falou, por que eu vou inventar? Se Deus não pediu, se o que Deus pediu para fazer, eu não estou fazendo. Não é melhor começar pelo que já está dito? Ao invés de tentar começar a inventar algo do não dito? Independente, de repente, de serem festas, vamos colocar assim, às vezes, nós citamos festas daqui que elas não foram, elas não foram estatuto perpétuo, mas são festas lindas, né? Que a gente pode aderir para a nossa vida, isso não vai, não vai fora da palavra de Deus. É uma festa, por exemplo, eu quero comemorar Jesus Cristo, na verdade, eu acho que Jesus Cristo, a gente tem que comemorar todos os dias a vida dele, a vinda dele, o sangue dele na cruz. Eu acredito que a nossa comemoração, por isso que Deus deixou muito claro a Páscoa e está escrito na Bíblia a Páscoa, porque é de fato a nossa comemoração, porque ele deixou, ele morreu por nós, né? Então, que Jesus Cristo, e outra, e Jesus Cristo, na verdade, ele entra também nos lares das pessoas através da Páscoa, a Páscoa, mesmo com coelhinho, com chocolate, porque as pessoas, elas querem monetizar o negócio, né? Então, ele entra na casa das pessoas, aquele sacrifício mexe com o coração das pessoas, muito mais do que o nascimento, porque de fato foi um sacrifício, meu Deus, eu não consigo nem, nossa, não tem nem palavras para descrever, que é mais do que essa presença, sabe? Essa gratidão. É só a Páscoa do Cristo que já dá ali um leve spoiler para a gente do que pode ter sido. É verdade, é verdade. Então, assim, mas é como você disse, a gente não está aqui para convencer ninguém, né? A gente está aqui para falar sobre, de fato, o que a Bíblia fala, né? Então, se as festas, elas deixaram de ser comemoradas ou algo desse tipo, a gente pode reviver algumas coisas, avivar isso na gente, né? O sentido de gratidão na Bíblia, antigamente, era tão forte e hoje a gratidão é expressada no dia 25 de dezembro. Então, assim, se a gente pegar isso como ponto de vista, são festas em todas. É gratidão a Deus em todas. Quantas festas você faz para agradecer o que Deus faz por você? Só em dezembro? Mas, amém. Isso também é um ponto de vista, são perguntas, são questões que a gente pode absorver, se questionar mesmo com relação a isso e deixar que o Espírito Santo trabalhe. Eu gosto da frase questione tudo. Sim, exatamente. A vida é assim. Ah, e outra coisa. Sim, a Beatriz também fez uma pergunta. Qual dessas festas, na opinião de vocês, é a mais importante? O Marinho falou, eu assino embaixo, que de fato é a festa mais importante. para mim, depois você pode responder também, Marinho, falar novamente, é a Páscoa. Eu me identifico bastante com relação à festa de Hanukkah, né? Mas a festa mais importante da Bíblia para mim é a Páscoa. É, para mim, eu falei anteriormente, a Páscoa é a que eu mais gosto também. A Páscoa, eu não vou dizer, é a que eu mais gosto, é a que mais me toca. O Renato falou que eu concordo com ele, quero comemorar sete dias, então, melhor que o Carnaval. Concordo. Pois é. É. Né? E agradecendo a Deus, né? Comendo, bebendo, dando risada, cantando e dançando. Ô, celebrando, celebrando Deus, que Deus é maravilhoso. Eu amo demais. Verdade. Peraí que chegou mais uma pergunta aqui, vamos lá. A Nara. Nara, estou te amando. Agradeço a participação do pastor e suas respostas. Me perdoe por fazer outra pergunta. Na Bíblia, é citado diversas vezes a expressão estatuto perpétuo, incluindo rituais de sacrifício e diversas, mas aí, diversas, ah, e diversas leis do livro de Moisés, porém, já não existem mais. As festas não se incluiriam nessas coisas que já foram passadas? Eu acredito que não. Não pelo seguinte, porque existe algo muito importante que é bom todo mundo sempre entender. Uma coisa é um costume regional, outra coisa é um princípio estabelecido. Vou falar um pouquinho da diferença de costumes e princípios. Existiu um certo momento que tem ali na Bíblia, onde as mulheres que eram prostitutas, elas tinham cabelo bem curto. Então, naquele momento, as mulheres de cabelo curto, elas eram identificadas no meio do povo como prostituta. Mas isso foi um costume para aquele povo. Não significa que a mulher não pode mais cortar o cabelo. Então, isso não é um princípio estabelecido por Deus. Foi um costume de um povo em um determinado momento. Existia, por exemplo, um outro costume de congregação. foi um costume daquele momento. Não um princípio divino. Agora, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio estabelecido para sempre. Não matarás para sempre. Não adulterarás para sempre. Amar ao próximo como a tu mesmo são princípios divinos. Então, um costume é uma coisa. Um costume local ou regional. Por exemplo, na Escócia, os homens usam aquele aparato que se parece uma saia. Não falhou o nome agora. Isso é um costume daquele homem. Não faz deles menos homem. No Brasil, é comum usar calça. Isso não determina a masculinidade de ninguém. É o costume de um povo. Mas, por exemplo, tanto na Escócia como no Brasil, matar alguém é crime. Isso é um princípio. E a gente vê as festas bíblicas, elas foram celebradas sim no Antigo Testamento. Mas a gente vê que no Novo Testamento todas elas são celebradas também. Inclusive, Jesus estava nelas. Claro que Jesus não estava na festa de Purim, porque foi um acontecimento de um povo. Jesus, mas ele celebra Hanukkah. Ele não estava junto com os Macabeus, mas ele celebra ali onde lemos em João, no Evangelho de João. porque é uma festa bíblica. Jesus, ele celebra Tabernáculos. Quando ele cura aquele homem no tanque de Betéssia, Jesus estava indo para Tabernáculos, inclusive. O tanque de Betéssia ficava na entrada de Jerusalém. Jesus passa e cura aquele homem, inclusive, quando Jesus estava indo celebrar Tabernáculos. Então, a gente vê que as festas bíblicas são celebradas no Antigo Testamento e no Novo. Então, por isso, são coisas que não foram necessariamente passadas que Deus pede que celebremos. Agora, rituais de sacrifício, por exemplo, como Nara citou aqui para a gente. Aí mudou, mas onde foi a mudança? Foi em Jesus. Que Jesus falou, falou que eu sou o sacrifício. Foi quando Jesus, então, substituiu o sacrifício de animais no Antigo Testamento e ele falou que ele era o sacrifício, então, a partir desse momento. Jesus mudou, não a situação de sacrificar, mas ele falou, eu já me fiz sacrifício. Então, Jesus mudou esse sacrifício na questão de oferta. Então, já não se ofertava mais animais mortos, mas, a partir daquele momento, ele se fez sacrifício por nós. É onde não existia mais essa questão de matar para que isso acontecesse, de matar um animal, para que isso acontecesse. Então, na realidade, acontecia no Antigo Testamento e acontece no Novo. A única coisa é que Jesus, ele se põe no lugar. E quando Jesus toma a frente, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele toma a frente e fala, isso não mudou. Existe ainda. E ele nos pede, fala o quê? Sacrifício vivo. É quando nós, então, damos toda a nossa vida, o nosso coração, nossos pensamentos, a nossa alma, os nossos sentimentos. É quando eu digo não para a minha carne, eu digo sim para Deus na minha vida, eu estou sacrificando a minha carne. Quando eu abro mão de uma festa de muita bebedice que naquele momento é prazeroso, mas depois vem a dor de cabeça, vem a enxaqueca, vem os problemas cardíacos, é quando eu abro mão disso para viver para Deus. A igreja condena ou a igreja proíba? Mas é porque eu entendo que existe algo muito mais precioso e muito mais valioso para mim e para a minha família. Para quem já teve um parente alcoólatra, sabe como é difícil lidar com esse tipo de pessoa, como é difícil tratar essa questão. Não porque a pessoa é um problema, mas é o que o alcoolismo gera na vida de alguém, a dependência que ele traz. Quem já teve alguém assim dentro de casa, sabe como é difícil. Então, quando nós nos abstemos disso, não é pela proibição, mas é pela consequência que isso traz para a nossa saúde. É a consequência que isso traz. a bebida alcoólica em excesso, ela mata neurônio e neurônio não nasce nunca mais. Não é igual as células que se refazem. Os neurônios, quando eles morrem, eles acabam. O excesso de álcool mata neurônio. E é engraçado que assim... É quando eu sacrifico a minha carne. Eu não vou para a festa, não é porque a igreja me proibiu, é porque eu entendo que existe algo muito mais valioso do que isso, algo muito mais precioso. Mas, estou feliz que o Instagram gostou da sua live, hein, Cíntia? Amém! Glória a Deus! A gente não passa de 40 minutos, a gente já está aqui com 40 minutos. Deus é maravilhoso! Começou bem! Aleluia! Glória a Deus! Obrigada! Olha, a gente... Nossa, a gente tem que encerrar, mas vamos marcar uma próxima, em nome de Jesus, trazendo conteúdos aí para edificação mais uma vez, sempre. Esse é o nosso intuito. A gente põe o nosso ponto de vista, mas isso não é regra, é o nosso ponto de vista, e a palavra de Deus sempre aberta, sempre aqui, para testificar, para transformar, que seja assim, em todas as lives, em nome de Jesus. Gente, obrigado, pastor Marinho, de coração, muito obrigada pela sua participação, pelo seu aceite na minha live, em nome de Jesus, foi edificante, como sempre, sempre boa conversa, sempre muito boa conversa, sempre, nossa, sempre especial. Muito obrigada, amo vocês, Lia, meninos, um beijo no coração de vocês, obrigada pela força. Vamos dar um oi aqui também, quer dizer, um tchau, um agradecimento para as pessoas que ficaram até agora com a gente. Todos aí também, Daniel, Pia, Renato, todos os amigos aí que tiveram, muitas coisas preciosas. Um beijo a todos vocês. Ah, destravou. Ah, porque ficou bem parado agora, eu só escutei o final. Só falta o empadão da Lia. Gente, que empadão maravilhoso. Quem puder, encomende. Top. E tem cada um, ah, vocês não têm ideia. Ah, depois ela faz a propaganda aqui, mas, gente, peçam a torta, torta holandesa de maçã. Essa. Hum, show. Ai, meu Deus. Então, olha aí. Vai por mim. Que situação. Olha, Jean-Lucas, Beatriz, mãe, Marcelo, Naritinha. Um beijo pra Dani, pro Danilo, pra Sara. Beijo pra família. Tia Helena, Tio Valdi. Um beijo, gente, no coração. Espero vocês numa próxima live. Em nome de Jesus, obrigada, tá? Tamo junto. Tio Valdi. 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 Obrigado.